Música Festejamos Santa Ana e São Joaquim, pais da Virgem Maria. Deus lhes concedeu a bênção prometida a todos os povos. Olá meu irmão, olá minha irmã. Paz e bem. Palavras de vida e salvação. Hoje dia 26 de julho, quarta-feira, memória de São Joaquim e Santa Ana, pais de Nossa Senhora, os avós de Jesus. Iniciemos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo, estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Ouçamos agora o Evangelho de hoje, tirado de Mateus, capítulo 13, versículos de 16 a 17. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, o Evangelho da Festa de São Joaquim e Santa Ana é parte do Sermão das Parábolas do Reino. Este é o terceiro Sermão de Jesus, apresentado por São Mateus em seu Evangelho. A passagem do Evangelho de Mateus se refere aos discípulos que ouvem e entendem, enxergam e veem, porque têm o coração sensível, aberto à Palavra de Deus, ao contrário daqueles que fecham os olhos e ouvem com má vontade. A festa de hoje faz também um elogio a Joaquim e Ana, com essas palavras ditas por Jesus. Eles viram Jesus e Maria, por isso são felizes, são bem-aventurados. Hoje também celebramos o Dia dos Avós. Os avós normalmente são idosos e convivem com as limitações da idade. Se alguém não quiser ser velho, precisa morrer jovem. E não querendo morrer jovem, deve aceitar que a sua agilidade não é a mesma dos seus 18 anos. O importante é não deixar envelhecer o coração, ter sempre um espírito jovem. Que nossos avós, se ainda estiverem vivos, sejam bem tratados, bem cuidados, com muito carinho e com muito amor. E nunca abandonados num quarto frio de um asilo. E aqueles que partiram ao encontro do Cristo, que nós possamos sempre auxiliá-los com nossas orações, guardando na mente e no coração o exemplo que deixaram para cada um de nós. Em louvor de Cristo. Amém. Oremos. Senhor Deus de nossos pais, que concedestes a São Joaquim e Santa Ana a graça de darem a vida à mãe do vosso Filho Jesus. Fazei que, pela intercessão de ambos, alcancemos a salvação prometida a vosso povo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. São Joaquim e Santa Ana, rogai por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. O Senhor nos abençoe e nos guarde. Ele tenha misericórdia de nós e nos dê a sua paz. O Senhor nos abençoe, Ele que é Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém. Um abraço. Fique com Deus. Paz e bem. Amém. 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 Amém.